Atenção, o Milan venceu a Fiorentina por 1 a 0, Rafael Leão aos 82 minutos, já nos minutos finais o Milan estava batalhando pelo gol e o português atacante Rafael Leão marcou o único tento do jogo, 35ª rodada, Milan venceu, foi a 77 pontos A Internacional joga daqui a pouco contra a Udinese fora de casa, então a Inter precisa ganhar da Udinese para seguir viva na disputa pelo título italiano Então Rafael Leão, o herói do jogo, Milan 1, Fiorentina 0, mais um jogo apertado O Milan na rodada passada venceu a Lazio por 2 a 1, já nos minutos finais, então é isto, fiquem com Deus Agradeço demais o carinho de todos e até lá, tchau! A palavra-chave é Believe, que significa acreditar em inglês